O ConstruShow está presente em grandes eventos do setor imobiliário e da construção civil. E hoje nós vamos mostrar o workshop promovido pelo Sindimóveis, que fala das novas alternativas para o financiamento imobiliário. Acompanha com a gente. Hoje o objetivo é esclarecer entre as operadoras habitacionais que tem no Brasil, entre bancos públicos e bancos particulares, tudo o que tem hoje de as regras que mudaram. Dinheiro que está sendo dejetado do FGTS, taxas de juros que estão baixando, percentual de financiamento. Então hoje vai ser uma oportunidade única no estado de Rondônia para conhecer tudo o que está acontecendo para financiar um imóvel. Existe hoje uma adequação às pessoas que têm capacidade para fazer esse financiamento. E existe também das próprias instituições financeiras um menor comprometimento com o valor que vai financiar. Mas é uma questão de regras que se ajustam. Então os bancos públicos estão dando menos valores com taxas menores e os bancos privados estão financiando mais com taxas maiores. E eu acho que o mercado se adapta a isso. Hoje, na verdade, nada mais é, não só para os corretores de imóveis, mas para toda a sociedade, que é um esclarecimento hoje das dúvidas maiores sobre essas mudanças na política econômica de crédito imobiliário. Na verdade, espero que seja o primeiro de muitos, que seja também muito aproveitado por todos que vierem participar junto com a gente aqui. Esse é o que choca, na verdade, além de toda a parte de corretores de imóveis, da sociedade. É bom para que a parte empresarial também entenda melhor como que o mercado de Porto Velho está reagindo. Eu acho que é interessante para todos. Isso fortalece a classe? Com certeza. Não só fortalece, mas ela deixa uma classe mais unida. Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Legenda por Sônia Ruberti